E aí, você já me deu uma notícia muito, muito boa, né? Sim. Semana passada fiz o positivo. Eita, que maravilha, que legal, que massa. Fiz o beta. Já tá, tá com quanto tempo já, Andressa? Deve estar em cinco semanas, bem no início, né? Já descobriu bem no começo, você já tava tentando engravidar, então você já tava... Na verdade, foi o primeiro mês que a gente tentou, de novo. Ai, que legal. Muito bom. Já abriu a tentativa dando certo. Você tá com quantos anos agora? Eu tenho 28. 28. O aborto tem quanto tempo que você perdeu? Foi em janeiro. Foi no começo do ano. E agora a gente tá em agosto, então já deu um tempinho, né? Isso, deu sete meses. Na época. Sim. Exatamente no dia que o meu amigo completou seis meses, eu descobri que tava grávida. Hum, entendi. Então foi um tempinho... Foi um tempo bom, né? Pra dar pra dar uma descansada, colocar a cabeça no lugar. Como é que vai afetar? Achar a Carol no meio do caminho. Achar a Carol. Eu não sei como eu te achei, tá? Foi pelo Instagram, mas não sei como. Como que surgiu essa pessoa na sua vida? Não sei. Caiu do céu. Presente de Deus. E quando você me mandou mensagem, você falou... Você compartilhou assim... Obrigada pelo conhecimento, compartilhado. O que foi que te ajudou, assim, nesse tudo que a gente foi, né? Que eu fui tentando patar, buscando, assim... O que te ajudou mais, você acha, Andressa? Olha, acho que tudo desde o começo. Tenho aqui até anotado. Na primeira vez que eu te assisti... E aqui as etapas, o processo mental de limpar o terreno, das paredes, de construir o telhado. Eu anotei tudo isso. Que massa. Você tava ali ligada mesmo. E tudo isso, eu acho que tudo, desde o começo, me ajudou muito. Aí te acompanhar nos vídeos, no YouTube, tuas postagens no Instagram, assistir as lives. Foi tudo muito bom pra mim. Ai, que legal. E foi fazendo sentido e você foi colocando em prática também, né? Foi executando, que é fundamental, né? Porque a gente não adianta só escutar, né? Exatamente. Então, eu confesso que no primeiro dia ali, quando eu fiz todas as anotações, eu chorrei muito. Então, eu percebo por mim que com o passar do tempo te acompanhando, esse processo do luto ficou mais leve. E eu comecei a lidar melhor e eu fui lidando melhor com as minhas emoções, porque eu tava entendendo, né? Eu encontrei, finalmente, alguém que passou pelo que eu passei. E podia me ajudar, porque até então eu não tinha ajuda de ninguém pra superar esse momento, né? Só o meu marido, dizendo, ah, sim, é triste, né? Ele dizia, mas vai dar certo, depois vai dar certo, mas não é uma palavra de alguém profissional. Ou alguém que tinha passado por isso. Então, te ouvir foi sempre muito bom. Tudo encaixava e tudo fazia minhas reflexões e usava todas as dicas, todos os conhecimentos. Que massa! É muito legal, porque realmente vai encaixando. E é... Quando eu vim pra essa área, né? Eu já trabalhava como terapeuta há um tempo, mas aí, quando eu vim pra área, foi depois da minha perda, justamente. A mentora que me falou pra eu fazer isso, ela falou, Carol, você entende a dor, você sabe como passar e sabe como sair, né? Então, é todo um caminho e profissional, né? Porque a gente, às vezes, vê muita gente falando, mas não pegando o ponto de vista profissional, né? Fala só da experiência, às vezes isso mistura muito, porque se a pessoa não sabe que profissionalmente vamos lidar com aquilo, acaba, às vezes, passando informação errada, né? Exatamente. Então, realmente, faz diferença mesmo. Nossa, é muito legal. Eu acho que se eu não tivesse achado no caminho, uma coisa que eu sempre pensava antes, como é que eu vou conseguir amar outra criança, sabendo que minha gestação foi curta, né? Foram seis semanas, mas o tempo suficiente pra amar. Sim. E eu pensava, como é que eu vou conseguir amar outro, sabendo que eu tinha dado todo o meu amor por aquele primeiro, né? Aham. E aí, te ouvindo, assim, falava, nossa, agora eu tô muito leve, eu tô muito tranquila. Ai, que legal. E isso faz com que essa descoberta da nova gestação seja mais tranquila, né, Andressa? Porque não fica, meu Deus, e agora? Não carrega aquele peso, né? É. Eu tô exatamente leve, tô tranquila. E aí, eu tô muito legal.